Já te falei, Antônio, eu preciso do meu tempo. Não faz assim, Patrícia. Faço. Agora não vai dar pra gente conversar e muito menos pra gente tentar chegar em algum lugar. E se a gente tentar de novo? Quem sabe a gente... Não. Droga. Escuta o que eu tô te falando. Eu escuto tudo o que você tá me falando. Mas enquanto sua boca só consegue dizer não, eu olho pros seus olhos e só vejo você dizendo sim. Tá bom, olha. Eu confesso. Eu tô dividida. Ainda mais depois do que aconteceu ontem. Então a gente... A gente não vai fazer nada. Pelo menos eu tô tomando decisão. Decisão sobre o quê? Sobre o que eu quero em relação a você. Eu acho que eu posso tentar te ajudar a resolver isso. Mas se realmente você quer pensar, eu respeito. Prefiro. Tenho certeza que é melhor. Tudo bem. Se é isso que você quer, eu vou te deixar em paz. Vou te deixar quieta. Mas não esquece uma coisa. Eu te amo. Eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. Eu te amo muito. 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 O que é o que é o que é?